Oferecimento Nova Era Games, jogos em mídia física e digital Pichal Informática, os melhores computadores do mundo pelos menores preços do Brasil Links na descrição Não tem corte de cabelo não? Ah, por enquanto não, vou ficar assim Nossa, tá sumindo seu rosto e já acabou, vai virar aquela Samara lá Não, jamais Como assim? Depois, depois a gente corta Galera, é o seguinte, vamos continuar igual fizemos ontem Em cada canal tem um episódio, então 15 horas no canal da Dani, 18 horas no canal do Gueto Play 1, 2, 3 É nóis É nóis Aí, vamos pegar as águias hoje galera Vambora Esse bicho aqui peguei ontem Tava voltado pra casa, com o cripteiro lá E achei ele sentado aí e peguei Então vamos com ele Eu tenho 01 01 aqui, esse aqui é poderoso hein Só que não Cadê todo mundo? A gente já sabe pra onde ir né É aqui reto Cuidado com a estamina né senhorita Ah, tá bom Não vou esquecer Não é que vocês são mais rápidos que... Não? Não Tem sim que tá mais rápido que mais Ah tá Eu sou mais lento, mas eu tenho mais segurança de voo cara Segurança em primeiro lugar Eu posso pousar na água né Sério? É Aquele bicho é muito bom cara, aquele lá ó Ó Ó Ó aquele lá ó Ó que pousou agora ó Vamos pegar ele? Aquele bicho voador Aí ele é muito assustado Só se aproxima ele vai vazar mil por hora Caraca mano, vamos descer aqui porque a estamina daqui a pouco vai pro saco Desce, desce aí que tô de boa Uh Bom, ainda bem que recaiga rapidão É, isso é verdade Agora já dá pra levantar voo Vamos zero um Bora Cadê o povo? Temos aqui Eu fico aqui atrás do... Atrás de vocês Vulcã fica atrás da... floresta né cara Aí eu vi a Duny, boa Yeah Uhu Ih cara pra mim não tá aparecendo também a... 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 Overrest agora cara Tô vendo a montanha Pra mim tá, parece que tá aqui Vocês tão vendo? Uhu Então depende das nuvens né Peraí, peraí, acho que eu sei que é Eu tô vendo O que que vocês estão vendo? As montanhas? Tô vendo agora, tô vendo Tô vendo a montanha de eucalipto Ah, agora eu tô vendo o vulcão Tá bem reto aqui na frente É, mas a gente não vai pro vulcão, a gente vai pra montanha aqui Um pouco pra direita, vocês estão sem estamina? Eu tô metade Onde vocês estão? Eu já perdi vocês, gente Eu tô atrás de vocês, eu sou mais dentro, mas eu vou Falei, segurança aqui, primeiro lugar Nossa, que susto Não apareceu atrás de mim Pensei que era um dinossauro pra comer já Mas eu não tô vendo nenhum de vocês, gente Onde é que vocês estão? Nossa, cadê a Dani? A gente tá nessa floresta aqui, Dani Segue pra floresta e desce Já me recarguei Uhul, subindo Cadê a Dani? Eu vou pousar aqui, eu não sei onde é que vocês estão vocês Você tá na floresta já, Dani? Eu tô na floresta agora Tô pousando aqui no meio Nas pedras Tem águia ali, ó Tem duas águias ali na frente Tem? Tem duas ou três, alguma coisa assim, ó Tão vendo? Dani, segue pra montanha que a gente tava ontem Seguindo reto Um pouco pra direita Ah, eu tô aqui, eu achei vocês, ó Eu achei a Dani aqui Nossa, tem três águias aqui, eu acho Não, tem duas aqui, ó Estão brigando Aí, ó Então, bora Quem não tem perigo aqui, a gente pode pegar elas Ó, Renan, eu tô de boa aqui Quando quiser voar Não, agora é Ó, deixa botar eles todos no passivo Vou começar a puxar as águias, hein? Comecei a puxar, comecei a puxar Ela tá vindo, ela tá vindo, ela tá vindo, ela tá vindo Ela é boa, hein? 25 Cara, eu botei pra passivo, velho Acertei, acertei, acertei Bota passivo, Renan Eu botei um só Ai, caraca, mano Ai, velho Ai, boa, boa, boa Vai cair, vai cair, vai cair A águia tá atacando outro piteiro aqui, ó Não tem problema não Meu Deus, ela não cai, cara? Nossa, pior Eu acertei um monte Caraca Tem duas águias aqui, eu tô viajando Nossa, acertei Mano, ela não cai, velho Ah E isso Nossa, ela tá me atrás de mim agora Tem uma que tá fugindo aqui Volta aqui Volta, volta, volta Ela aqui, ó Nossa, velho Ai, caiu, caiu, caiu Caiu aqui, ó Tem mais uma aqui, problema aqui É, as duas caíram Tem mais uma aqui, hein Nossa, eu não tenho carne Alguém tem carne? Carne tá nos piteiros Nos piteiros eu deixei carne Ah, beleza Será que no meu... O 01? 01, deixa eu ver Vai derrubar mais essa aí, Sam? Vou tentar puxar ela Ela tá meio alta Eu acho que eu não consigo acertar daqui Caraca Tô com sede Tô com muita sede Ah, tá pousando, tá pousando Precisa de muita carne? Umas 20 dá? 20 dá, 20 dá 20 dá, 20 dá Eu puxo ela, peraí Deixa que eu puxo ela com... Caramba, eu preciso de água urgente Vou pegar meu 01 aqui E vou pro rio Rapidinho Eu tô bem, tá precisando Mas deixa abaixar essa aguia aqui O 01 tava morrendo O Guia, toma cuidado Beleza Como é que faz pra recuperar a vida dele? Ele vai recuperar com o tempo Ah, beleza Mano, tem um pântano aqui É tipo um pântano Um jacaré super mega ultra gigante aqui Caraca, velho Caiu Maior, maior Tem carne aí, só? Gente, eu tô com medo Tem nos teiros, cara Nos teiros tem Eu tenho, carne Eu vou botar aqui Desce, mas soma muito cuidado, cara Tenho 18 18 dá, gente? Dá, dá Eu vou lá tomar uma aguinha também Porque tô mal Já volto Uhum Não sei o que aconteceu Por que tu com sede assim, cara? Será que essa roupa tá dando sede? É, tá calor também, né? Nossa, mas tá cheio de terror bird, cara Odeio o terror bird Não quer tomar água não, meu Como assim? Essa água não dá? Dá sim Acabei de tomar e eu tô voltando já Dá sim, eu tô apertando aí Eu molho o pé na água e aperto aí Vambora E dessa vez tá rendendo Opa Dessa vez vai dar bom Dessa vez Ninguém morreu até agora, hein? Ah, agora armadura de ferro, né, cara? Eita, perdi vocês agora Eu tô aqui com alguém Quem tá aqui pulando? O que? É eu, é eu Renan Eu tô vendo um piteiro aqui Alguém pulando um piteiro Ou não? Eu tô com a bia Eu mudei o botão O E Eu não sei qual que Qual botão que é pra tomar água agora Tu mudou o E? É, eu mudei o E Ai, mano Ai, tu sendo atacado Então bota ele de volta Deixa eu ver qual que é o hotkey do E Mano, ele tá atacando o pintinho Ferrou muito O E é o hotkey lá Use Caraca, velho Não, 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 não O português é pra usar Temos quantas záguias aqui? Três Temos três Filho da mãe Tem três Essa aqui Não tá domando essa? O que falta nela? Tá, ela falta começar a comer Não tá, tá sim É porque ela tem que esperar a comer Ô, Sam Tem uma aí com você Tem uma aqui com a gente Tem a outra Eu achei duas Tem uma aqui Tem uma aqui Tem uma aqui Ah, tem uma que tá quase levantando aqui já Tem três, cara Cadê a terceira? A terceira tá aqui embaixo Cadê? Vem aqui na Bianca Tem essa aqui E tem aquela ali em cima ali, ó Aqui perto da Bianca Tem uma Eita Nossa, Zero 1 morreu Zero 1 morreu? Cadê o gueto? Cadê o gueto? E eu fiquei cansado na água, mano Tô deitado na água Pra acabar o meu oxigênio Tem que eu vou tentar aqui salvar, peraí A cobra te mordeu, cara? Não sei De repente desmaiei É a cobra É, morreu Ah, morri Ah, eu não acredito, né? Busca aí, meu irmão Não é? Vamos buscar Ah Ai, cara Foi mexendo o pântano, cara Tá tentando voltar Porque tinha um Um crocodilo Atacando o O Zero 1 Só que eu não conseguia chegar perto Porque ele tava lá Ai, meu Deus do céu Ferrou muito Caraca Será que tem outra armadura aqui? Vamos ver Hum, acho que não Vou pegar de couro mesmo Qual coisa eu te faço a minha aqui? Deixa eu ver Ah, tem uma de couro aqui Vou pegar ela Boa Ah, tem essa herramienta aqui, ó Já dá pra me usar Boa Recuperar tudo Cadê todas as águias? Vou pegar três, hein? Uma tá comigo aqui Eu botei o pé em um Ai, tem uma voando aqui do meu lado Ah, não Essa já é tua Essa aqui Que isso? É tua essa águia? É nossa É nossa Tá faltando uma, gente Eu também tô achando Eu também tô achando Eu tô achando que eu tô encontrando uma Tem, ô, ô, Sam Ali onde que tem dois piteiros Tem uma pedra, não tem? Não, ela tá comigo aqui A Bianca Tá do lado da Bianca, né? É, a Bianca A Bianca Perto da Bianca tem uma pedra Tem uma pedra, não tem? Tem Tem Pra baixo dessa pedra Vai ter o piteiro Ou pra baixo Pra baixo? Piteiro não Piteiro não A águia Caída Aonde? Descendo a montanha aí Pra baixo da pedra Ah, eu acho que eu achei Deixa eu ver se é isso É, achei, Sam Ah, tá Achei, tô aqui com ela Vou ficar pertinho dela aqui Só que 26 e boa Hello Get my friendly Yeah, valeu Como é que faz pra subir? Pera aí Pera aí Pera aí que eu vou pegar você Tá quase pronta essa aqui também A outra tá pronta Ah, mano, você pegou o Dodô Calma Aê Só falta uma, cara Bora Boa Achou ela Essa? Sim, sim Aqui? Ah, tá, beleza Tô indo pra aí já Uhul Ó, esse carona até que é legal, hein Aê, ó Ih, vou jogar daqui de cima, hein Estamos no lucro, Oxi Até agora estamos no lucro, galera Até agora Menos o Gueto que morreu Ele perdeu o piteiro Ah, isso Tudo bem Os alossauros estão chegando aqui Perdi o 01 Alossauros Acorda logo, águia Meu Deus Os alossauros Ah, vou puxar eles pra lá, ô Dani Fica aqui com as águias Vai com o seu bichinho, Sam Ih, estamina, estamina, estamina Opa Estão levando eles pra longe Esse bicho não ataca não, né Não, não Caraca, velho Olha eles descendo aqui Nossa, mano, a poeira Mano, que bizarro O ar aqui, velho Caraca, eles são o tamanho Olha aí Gueto Tem um bicho atacando aí Gueto Ai, caraca Como é que corre? Ah, você pegou? Peguei, peguei Venham, cara Eles não vêm Passa perto deles Deixa eu te dar um hit Olha só Que eles seguem Ah, eu caí por ali, ó Será que meus itens estão ali ainda? É melhor nem tentar Aonde? Aonde? Por aqui? Mano, tem uma cobra ali, ó Deixa eu ir ali Pegar a estamina Ficar mais seguro aqui em cima Nossa, mano Tem uma cobra ultra mega gigante ali, hein Melhor não ir pra lá, não Ela está rastejando ali, ó Puxei eles um pouco pra cima Agora sim Yeah Ó, está tendo treta ali, hein Olha lá Meu Deus Vocês lembram mais ou menos Você morreu, Gueto? Vira à direita ali Dani, a águia está te seguindo, Dani Ali, ó Ah, acho melhor nem arriscar Cara, vai morrer todo mundo Pior Dani É, eu tinha uns equipamentos Tudo de ferro, né Apesar que tem bastante ferro lá, Dani Dani, está mutada aí, Dani? É tudo, é Bicho, mano Nossa, estou mutada por quê? Nossa senhora Estão atacando aqui, ó Os pássaros Ah, não, não, não Estou mutada, estou aqui Cheguei, ó, gente Cheguei com a... E agora, como que a gente chama todo mundo? Como que chamou? Tirei a tecla aí pra chamar Vocês querem que eu mate o que eu sei? Não vai conseguir matar O Alossauro desceu Dani, pega a sua... Seu ptero pegou alguma coisa aí Voa, Dani Dani Ai, meu Deus Calma, estou indo Estou indo só Onde está o Aloptero? Morreu, ele morreu O Aloptero morreu? Não, o Alossauro Caiu Ai, que susto Eu tirei uma flecha nele Boa, matou É seguro, já? Já É, ele está morto, graças a Deus Tá, eu vou descer, então Já era Já foi pra vala Uhul Tá, onde é que está meu... Onde é que está a Bianca? Cadê a Bianca? Está aqui, ó Junto do bicho do Sam, aí, ó Do seu lado, Dani Achei a Bianca, achei a Bianca Bora, gente Peraí, peraí O transporte do... Pegar o Dalton aí e o... Gueto Dalton? Beleza Eu acho, gente Que é melhor a gente levar pra casa E voltar pra pegar mais uma águia Mas já não tinha três? A gente tem quantos? A gente tem três, né? Três, falta uma Vambora e depois a gente volta É, vamos pra casa Melhor, mas seguro Já temos três Melhor sair com três do que... Perder tudo Alguém chamou todas elas? Ah, esse aqui é... Eu, eu Tô louco chamando elas Beleza Aí a gente volta de águia primeiro Já eu vou voltar com esse passarinho Mas aí vocês voltam com águia mesmo Que aí vai ser menos complicado Na... Na... Negócio de estamina, né? É Ih, eu quero essa águia preta, hein Bonitona Eu tô aqui Eu tô indo Eu tô indo devagar Porque as águias é lerda Quem deu o nome de Dalton aqui Eu Eu que dei o nome de Dalton É um inscrito meu Ah, tá Ele que faz as thumbers do meu canal Uhuuu E aí, tá se divertindo com o águia aí, cara? Tô voando com o Dalton Vai, Dalton! Uhuuu Fica girando não, hein, Dani Uhuuu Perder a estamina Uhuuu Perder a estamina Ah, é verdade, né? Tem um girinho Ah, esse aqui não dá giro? Não, a guia não dá Dá o... Tá indo o lado errado, cara É mais pra direita É não? É pra direita assim, cara É mais pra direita, cara É reto aqui onde que eu tô indo Não é não, velho Eu acabei de vir da base agora É, eu passei por aqui, ó Acabei de passar por aqui Dani, tu não vai cair não, né? Não, tô de boa Por enquanto Tô na metade Nossa, mano Esse aqui tem muita estamina Ah, aqui já tem Não acaba Só que ela é lentinha, mas Acho que é até melhor Por que que eu só vejo o gueto, cara? Onde é que estão vocês dois? A gente já tá posando na base Eu já tô posando na base Eu tô indo devagar Porque as águias estão me seguindo Se eu for rápido, elas vão me perder Ah, tá Eu tô chegando aí já É mais pra esquerda de vocês O gueto é a Dani Ah, eu falei, ó Falei, ó Não é nada, cara Eu tô seguindo o cara mais perdido Do que eu, cara Eu acho que é ali, ó Bem ali na frente, ó Nossa Ó, tô indo Cheguei por aqui agora, cara Eu, ué, cara Fiquei perdido de novo Ai, eu vou cair Tem que sentar É só seguir esse rio aí, só Ah, agora segue o rio Na hora que eu te falei Vai pra direita Tu não quis Mas eu tô indo reto Eu tô indo reto até agora Não, não Tu não tá indo reto não, cara Galera, tá tudo no vídeo Eu tô indo no... Não preciso falar mais nada Galera que tá assistindo o vídeo Sabe o que eu tô falando Fale aí, vai Vem pra direita Aham, 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 aham É isso mesmo Mentira, cara Eu cheguei na base Eu tenho prova gravada aqui, cara Eu só ria Você tava sendo filmado, cara Só eu que não cheguei em casa ainda? É, pra sua esquerda Pra sua esquerda, Dani Pra sua esquerda, Dani Mas eu tô na esquerda Eu atravesso o rio ou não? Pra sua esquerda, sim Pra sua esquerda, Dani Segue o rio Esquerda, Dani Esquerda, Dani Mas vocês conseguem me ver? Quem tá rasgando o gol doido ali, cara? Eu só vi o Sam passar por aqui, hein Só eu cheguei aqui até agora, eu acho Quem tá voando aí, gol doido? Eu? Onde é que tá a base? Meu Deus, Dani Falei pra esquerda, Dani Mas eu fui pra esquerda, Dani Aqui, ó Seguei Ah, ah, aleluia Graças a Deus Ai, que bom Você vai me buscar Tava com medo, já Eu tava com medo de morrer de novo Eu também não quero Passando, rasgando Dani, esquerda Aqui, ó Eu passei direto Da base, cara Pousando Acabou minha stamina Graças a Deus Eu tô perto do chão Opa Opa É isso aí, galera Foi a aventura de hoje Às 15 horas Sai mais um episódio Então não percam lá No canal da Dani E às 18 No canal Do Geto Place Fala tchau, galera Tchau, tchau, gente Beijo Time out Tchau, time out Grande abraço a todos E seja feliz Vamos lá Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto